Música Meu nome é Juliana Veloso. As Olimpíadas estão aí. Um momento que muitos de nós esperávamos. Vestir o uniforme brasileiro é um privilégio. E ter o espírito verde e amarelo é um prazer único. Sou Juliana Veloso. Brasileira como você. Torcedora orgulhosa do Brasil. Conheça os programas do Ministério do Esporte. Eles têm revelado atletas e aproximado a população da prática esportiva e de lazer. Pratique esporte. Olimpíadas de Pequim. A gente vai junto com o Brasil.